Olá, eu sou Alexandre Pólios da Empizarro Camarque, Máquinas, Desentupidores de Goto Marcos, quer dizer, então, a pergunta é você ganhar aquele petinio. Falar aqui de cabos, nós fabricamos sim os cabos, cabos de 1 em 1 quarto, que é o grosso, cabo de 7 oitavos, que é da máquina JP450, e o cabo fino de 5 oitavos, com as máquinas 50. São cabos feitos em aço especial, temperados com engates, macho e fêmea, para que você faça conexão e trabalhe com 15, 20, 30 metros. Não só o cabo, como nós temos as pontilhas também dos acessórios. Você que quer adquirir cabo com um preço justo e honesto e pagar até em 12 vezes, www.alcamarque.com.br, você vai comprar os cabos parcelados no cartão de crédito ou com um bom desconto à vista e promoção. A cada dois cabos que você comprar, de cada um ou ele, você ganha uma ponteira totalmente gratuída. Se você comprar quatro cabos, você ganha duas ponteiras. Se você comprar seis cabos, você ganha três ponteiras. E é assim que você vai economizar e você vai ter um belo desconto no final, porque vai deixar de comprar ponteira e vai ganhar comprando da Alcamarque, máquinas desde esse período de esgoto, despachando para todo o Brasil via transportadora e correio. E as máquinas são com frete gratuito. Aproveite essa promoção que pode acabar a qualquer momento. Alcamarque, querendo o seu sucesso e ajudando você a crescer. É a solução inteligente. Alcamarque, máquinas 328.